E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo Bem Com Vocês, comigo tá tudo ótimo e eu já travei um vídeo pra vocês, na minha alma e comigo para ir viajar, para morar em outro lugar, já vai deixando muito lá de inscrever aqui embaixo no canal de desenvolvimento das notificações. Agora são 2h15 da manhã, eu acabei de acordar, agora eu vou vestir minha roupa e já volto com vocês. Gente, eu vestei essa blusa e esse short aqui. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui no cabelo, porque eu lavo meu cabelo ontem à noite, então não vou tomar banho agora de manhã, porque eu tomei banho ontem e dormi, né? Vou pegar as coisas aqui. Pronto, gente, já dei uma ajeitadinha no cabelo. Agora eu vou tomar um café bem rapidinho. Gente, eu resolvi não tomar café. Agora eu vou escovar os dentes. Acabei de escovar os dentes. Agora eu vou passar perfume. Eu vou passar esse perfume pet aqui, mousse. Vou passar do adorante e já volto. Acabei de passar do adorante e vou ver outras coisas que eu tenho para fazer. Gente, não tem mais nada para fazer, então foi esse o Arrame-se Comigo. Deixa ficar muito like, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o sininho das notificações. Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!